Galera, pergunta muito pra gente como é que faz pra ver TV do Brasil, essas coisas. Quem é da antiga do canal, lembra que a gente já teve a Sling, né? A Sling TV tem pacote brasileiro, tem o pacote Sling Orange e o pacote Sling Blue. 15 dólares cada um, tem vários canais, pode assinar os dois por 25, mas o nosso foco sempre foi o canal do pacote brasileiro, né? A gente tinha só o pacote brasileiro, que custa o completão 35 dólares. Vou mostrar pra vocês só um pouco, pra vocês entenderem o que eu tô falando. A gente tinha, acho que era no início do canal, né, senhora doutor, a gente tinha 2011, 12 e 13, a gente teve uns 3 anos a Sling, porque é muito barato, tem 35 dólares pra ter os canais brasileiros. E ó, a nossa TV por assinatura, que a gente cancelou, 200 dólares por mês, né, senhora doutor? Então é uma, compara preço, 200 dólares com o pacote deles, de canais deles de 25, por exemplo. É muito mais barato. A gente pegou o pacote brasileiro de 35 dólares, de volta, porque tem, ó, pra vocês verem o que que tem. Esse canal não tinha o Baby TV, ó, mas pode ser bom pro Ita, né? Mas tem Band News, o PFC pra ver os jogos, é, obviamente, é o principal motivo que a gente tinha. Melhor da tarde, Band Internacional, Globo, tem Band News também, que eu passei aqui, ó. Então é Record, Band News, PFC, Band Internacional e Globo, pacote brasileiro, e ainda vem com de quebra vários canais extra também. Eu vou dar pra ir no... não, nesse que você gosta, senhora doutor, ó. Fofoca. Posso falar, pessoal? Eu achei que ia abrir o do Neto, assim, ó, tô adora o Neto. Eu gosto. Programa do Neto Barraqueiro. Posso falar? Sabe o que que, ó, em 2012, nós estávamos lá em New Jersey, nós assistimos, sabe o que que o Ercanismo gostava de assistir domingo? Aquele programa lá do Dança Gatinho. Dança Gatinho. A gente assistia. Como é o nome dele? Rodrigo Faro. A gente assistia. Ó, é importante se aliantar, ó. Não precisa ter social pra assinar. Não tem consulta de crédito e muitos dos lugares aqui pedem isso pra tu ter o teu crédito, né, pra assinar. Não tem aquele negócio de contrato de fidelidade um ano, dois anos. Aqui as TVs fazem, te prendem. Nossa. Nossa, a gente pegou a assinatura numa TV que a gente tem que pagar uma multa absurda. É online, pode ser com... Com aplicativo, a gente passou agora na TV, ó, aplicativo da Slim que a gente acabou de assinar. De volta a Slim. Aplicativo, pode ser no computador. Eu assistia no PC, lembra, senhora, os jogos do Grêmio? Eu assistia no PC enquanto senhora tá vendo outra coisa. Tu pode adicionar um usuário, em vez de pagar outra assinatura, por cinco dólares no usuário pra assistir ao mesmo tempo em duas TVs diferentes. Não é pirataria. Isso aí é aprovado, é certificado. Não é aquelas caixas piratas de baixar canais, não sei o que lá, pra ver. Não é pirataria. Tu pode ver oito dias pra trás. Então fica gravado pra tu ver oito dias pra trás. O que que você vai estar cozinhando, senhora Neto? Ó, tô voltando aqui pra trás na Band pra senhora poder ver o neto dela. Vamos ver o neto. Resumo não. Start over. Se você não achar que sou vinte anos. Você até foi do neto. Adoro ver as tretas do neto. Eu sinto o papo, sabia de assistir. E ó, eu voltei, já vai direto pro começo do programa. É muito bem divididinho, certinho, marcado. Sete dias grátis pra experimentar. O link tá aqui na descrição. Tá, eu vou deixar aqui. Eu vou pausar. Vou pausar, peraí. Pause. Você pode ver. Link aqui embaixo pra vocês conhecerem. Conheçam esse link. Ó, a gente teve uns três anos. A gente parou pra ter TV por assinatura. Agora percebemos que a gente... Quantos canais a gente via pra assinatura? Um ou dois? Tipo, super bom. Ligou no Super Bowl e depois não ligou mais. Então vamos parar e vamos voltar. Porque a gente... A mãe da senhora Troll, tipo, veio aqui. Adorava ficar vendo Globo, coisa e tal, né? Ficava tentando ver na internet, no YouTube, alguma coisa que ela perdia. Porque a gente fez pra inglês. E aí ela tá chegando agora em setembro. A mãe da senhora Troll. Nós vamos fazer uma viagem pro Brasil. Já vamos deixar pronto tudo pra ela aqui também. Pra poder ver as novelas dela. E eu fui pensando em vocês. Olha só. Ele tá fazendo... Você sabe, né? Eles fazem um carinho no ego pra quê? Pra ter comidinha da sua ogra. Pra ter mimo. Conheça esse link aqui embaixo. Link pra sete dias grátis, hein? Testa lá. Bom dia. A senhora Troll foi na Disney com o Ethan. Quase que foi com o Tesla. Porque tava já montada a cadeirinha aqui. Mas a gente vai comprar outra cadeirinha pra deixar uma em cada um. E eu queria terminar de montar o Tesla, né? Botar os tapetes, as coisas. O que eu mais vou estranhar nesse carro é ser com o carro ligado. Tu põe no parque e sai o carro ligado e ele desliga onde sai de pé. Sozinho. E onde é que eu paro? Foi assim com todos os carros no início, né? Eu compro e paro no cu do mundo. Longe pra caramba. Ninguém postar do lado. Até que tem espaço pra lá, né? Porque aqui o povo sabe que o povo bate as portas. Se bem que o Tesla é muito menor. Eu vou vir aqui durante a semana, que o final de semana é muito... Vou sair de pé pra ver ele desligar. Pra testar o tal do estacionamento dele e vir me buscar onde eu estiver. Então vou, sei lá, parar lá longe. Ó, desligou. Fechou sozinho. Só pra sair de pé daí. Eu vou, tipo, parar lá longe o carro, ficar aqui assim e apertar pra ele vir me buscar. Vamos lá, tem que comprar água. Opa, jóia? Tudo bem? Tudo bom? Bora, bora! Eu sou tímido, mas eu gosto muito disso. Eu vou parar o carro pra tirar foto da família lá inteira. Aqui em Interregado tem bastante brasileiro, né? Eu sou mega tímido, mas eu gosto de receber o carinho, mostrar que de alguma forma a gente mexe com as pessoas, né? Eu tô com a minha internet, famosa da internet. Vamos lá fazer compra. Nossa senhora, então eu não veio junto, eu vou comprar o Walmart inteiro. Ela pediu pra comprar só água e desinfetante. Fica lá no shopping e acabou a água em casa. Apesar de a gente ter colocado o filtro, aquele, ela tá com um gosto meio pesado. A gente vai ter que botar aquele de... Olha aquele que põe na torneira embaixo, de osmose. Aquele que a gente tinha na outra casa de osmose, que ficou na outra casa. Aquele sim dá um gosto puro na água. Esse nosso, a água tá purificada, a gente fez os exames, todos a água. Mas ela tá com um gosto meio pesado. Duas coisas que eu tava pensando. Desde os grandes Estados Unidos, isso aqui custa 28 centavos o cup nudo. E aumentou pra 36 centavos, ó. Desde 2009 era o mesmo preço. E a segunda coisa que eu percebi, é que ainda bem que eu tô casado com você, senhora troll. Porque se eu não fosse, eu já estaria morto. Olha as comidas que eu compro. Tudo comida pré-pronta. Salsicha. Vou fazer uma noite de nacho aí pra senhora troll. Caraca, ainda bem. Obrigado, senhora troll, por ter casado comigo, viu. Opa, tem aqui uma bandejana inteira, rapaz. Pra que que eu vou levar solto se eu posso levar tudo? Assim que funciona. Devolve essas agora. Eu vou passando já só essas coisas que me atraem. 78 centavos, né. Já tá valendo a pena comprar o sopão maior, que é o dobro do tamanho daqui, claro. Só coisa ruim que me dá água na boca. Era só a água e o desinfetante. Sabe o que mais louco? Oito famílias me reconheceram ali. Às vezes, os parados que me reconheceram. E o último agora ali no caixa. Dá as lives. Que joga pub junto, quando eu jogo as lives de game. Legal, né. Que já é uma outra área, completamente fora do Realidade Americana. Então você do caixa, vai jogar um pub comigo e me avisa que foi você ali. Vambora. Que hoje eu vou fazer live pra todo mundo ver editando. Que eu faço sempre na Mixer. Se você não sabe, na Mixer eu edito todas as semanas. Todos os vídeos do Realidade Americana eu edito em live. Então o pessoal tem uma prévia. Tem coisas que eu corto. Um resumo tem uma hora e pouco. Eu reduzo pra 30 minutos, por exemplo. E hoje eu vou fazer essa edição no Realidade Americana, na Mixer e na Twitch. Pra todo mundo saber como é que é. Mas eu vou fazer só na Mixer depois. Porque senão o pessoal do YouTube já tem uma prévia do vídeo inteiro e não assiste no dia seguinte, né. Então eu vou dar só uma prévia. Hoje como é que eu editar o resumo. O vídeo dos carros que eu vou botar. Não, porque eu já botei pra vocês ouvindo na outra semana. Vou começar na outra semana agora. Mas ou menos por aí. Sabia uma coisa que tem aqui. No porta-malas da frente. O carro já ligou. Já abriu. Só porque eu cheguei perto. O carro é muito inteligente. Ele tem um porta-sacolinho. Uns ganchinhos de sacola. Quer ver? No porta-malas da frente. Abri só pra mostrar também. Porque não vou usar esse porta-malas da frente. Tudo de trás é bem maior. Aqui, ó. Prender sacoas pro mercado. E aí ficam todos em pézinhos. Sem colar pra lá e pra cá. Legal, né? Bom dia. Vimos buscar uma cadeirinha para o Ita. Pra deixar uma cadeirinha no TESA. E uma cadeirinha no nosso. Vimos olhar, na verdade, os preços aqui, né. Porque a gente vai atrás de ofertas online. Que é o dia que a gente sempre dá pra vocês, né. E dormiu, obviamente. Meia hora de casa. É que a gente também teve o menor horário, né. Andar dormindo. Viemos aqui, né. Comer pastel. Já tava a pedir comida. Já pediu a falar pra ver se ele dorme. Que já tá na hora de dormir. Pra ele não ficar chatinho aqui, né. E a gente tá nessa dilema da cadeirinha. É caro essas cadeirinhas de carrinho, né. As mais seguras e tal. Tudo dos 250 pra cima. As mais baratas dos 250 dólares. As que a gente queria 399. Vamos ver. A gente tá pensando no que fazer. Que é muito trabalho tirar e botar. Tipo, eu perco meia hora ou uma hora. Cada vez que eu tenho que trocar de carro as cadeirinhas. É melhor ter um em cada um. Deixar fixo. E só tirar assim. Precisa tirar. A gente também queria achar um carrinho menor. Pra gente ir ao Brasil agora em agosto. Tem umas carrinhas gigantes pra carregar. Na avião deve ser um trambolho, né. Eu sei que eles pegam na entrada do voo e tudo mais. Mas mesmo assim. Podia ser mais prático. Olha, em vez do Tesla eu quase comprei esse aí, ó. Quase. Não dá pra ser uma casa de alugar, né. Porque tem aluguel desses carros aqui. Tá gelada a água? Né. É o primeiro copinho que a gente nunca pega. E a água geladéia, mas cheio de gel. Tá gostosa, filho? Tá calor, né. Nossa, que bonito esse cor de mediano senatrona. Quer trocar um pastel pra um pedacinho da carne, não? Não é. Mas não era esse o acordo inicial? Ah, era? Eu achei que você ia pegar só o pastel. Quer um pastel, Nenê? Não. Ele tá morrendo de sono. A gente tem que se desdobrar quando ele tá com sono. Quem é pai e mãe sabe, né. Ele pula o sono. Cheio de energia e sono misturado. Quer um pastel, Nenê? Quer um pastel? Quer um pastel? Quer um pastel? Bom dia. Ontem à noite, depois da live, eu precisei fazer uns negócios de outros serviços meus. No escritório. Até de madrugada. E umas três da manhã, churril vindo. E aí, sento no trono e do nada, da minha pia, do ralo, em minha direção, saiu uma baratona gigante. Você sabe que a minha companhia sabe que eu tenho pavor de barata. Eu odeio qualquer tipo de inseto. Uma barata maior que qualquer coisa. Saio dali, venho pra cá, com a bunda cagada. Aí começa... Ai, eu achei que tinha uma barata no meu pé. Tô mal cagão com barata. Aí, pego o papel higiênico. Me limpo daqui. Faço tiro ao alvo na privada, porque ela tava por ali. De repente, ela vem aqui assim, nesse meio. Crio coragem. Tiro o chinelo pra matar. Abro aqui assim, forte pra ela cair. E ela ia matar, e ela entra aqui pra dentro. E o único veneno que eu tinha em casa, é esse aqui, de vespa. E ele saiu jato de creme, em vez de spray. E aí, eu envenenei tudo ali. Agora eu tô com umas luvas. Isso era três e pouco da manhã. Aí, tô vindo agora de manhã. Pra ver se tem um corpo. Porque aqui a gente guarda todos os bagulhos de limpeza. Lembra quando a gente comprou a... E pra ver que ela subiu, sabe? Ela entrou aqui assim e subiu, que é o... Que é alto assim até a pia. E eu não achei mais ela. Agora eu tenho que achar ela, senão nunca mais eu vou trabalhar no escritório. O canal vai estar suspenso. E eu preciso limpar aqui, né? Botei veneno pra caramba aqui, ó. Ela tem que ter morrido com o vapor, sei lá, desse veneno. Aí eu achei só da garagem, ó. Que eu tinha vontade de botar fora. Tem um pouco ainda. Pra ver que ela apareça. Passei mais veneno. Nada barato pra ter tudo pra lá. Lembra isso aqui que eu tava falando? Quando a gente comprou em 2016 o filtro de água. Que vinha o bastante pra, sei lá, quase cinco anos de produto de limpeza, né? Que tipo aquele detergente de sabão de mão. Tem muito ainda. Fica tudo aqui embaixo. Não achei. Passei isso aqui agora. Vou deixar secar. Levar essa cerveja que eu me encontrei pra baixo. E o Ita não entra aqui, gente. Fica tranquilo. Mas a gente precisa ter algum veneno de barato. Eu teria matado ela fácil. Eu quis abrir pra matar no chinelo. Ela fugiu. Enquanto nós achamos um corpo lá. Duas coisas que chegaram. Primeiro o carregador do Tesla de parede. Que sexta-feira vem o Julio e eu mostro direitinho pra vocês. Eu vou só abrir pra ver qual é. Peguei aquele branco cinza. Isso assim eu não ia conseguir instalar sozinho, viu? Tem uma parte que tem que instalar disjuntor de 220 volts. Esse aqui eu só peguei. Esse é o que carrega mais rápido em casa. E a outra coisa é que ontem e antes de ontem foi o tal do Prime Day aqui da Amazon, né? E eu comprei algumas coisas. Porque o Prime Day, pra quem não sabe, é tipo a Black Friday. Pra quem é Prime da Amazon aqui. Olha o que eu comprei. Eu vou procurar algum metal lá fora agora já. Pegar uma bateria lá em cima. Vamos procurar metais. Tesouros perdidos. E outra coisa que eu comprei foi um monitor gigante. Aquele de 49 gigante, sabe? Que tava... Esse negócio tava com 50 off. Tava de 188 por 99. Foi assim. E o monitor tava com 300 dólares off. Tava preço de monitor comum pelo gigante. Chega a sexta e eu mostro pra vocês também. Deixa eu tirar uma bateria. Ligue aí. Vamos ver o que ele faz? Botar um ferro. Eita, meu Deus do céu. O que eu fiz? Alumínio. Aqui tem um ferrinho. Ferro. Ferro. Tá olhando manual que as moedas, as coisas ele identifica como moedas, né? Quando é prata é de 50 centavos, 25 centavos, sei lá. Tem que saber as moedas aqui, né? Ó, no show ele não acha nada. É muito louco isso, ó. Eu vou passando, né? Aí eu vou ter um ferro ali, ó. Ele dá profundidade também. Não tô achando nada. Vamos fazer algo pra dar emoção? Calor aqui fora. Minha aliança. Já não vejo mais ela. Fica por aquela região ali. Não sei se ele acha fácil. Lembra que o João do Meu Mundo é Vida com um pão pra achar a aliança dele, inclusive. Ó, já vi ela. Realmente, ó. É só passar. Eu vou passar por cima. Ele já pita. É, que eu fiquei, tipo... É, que foda. Eu fiquei dois minutos lá e já tô escorrendo só. Bom dia. Nós vamos levar o Ethan no aquário, aquele gigante que tem lá na International Drive. Aquele lá que tem a roda gigante gigante. Agora o Ethan tá maior. A gente já levou ele bem pequenininho. Ele tá mais aficionado pro peixe e tudo mais. Nós compramos uma cadeira nova pro Ethan. Pra deixar uma em cada carro, porque é mó trampo. A gente pegou da mesma marca uma versão que não tem aquele monte de coisa de bebê, sabe? Então ela é mais espaçosa. Custou 250 dólares e tava em desconto naquele Prime Day. Tava em desconto de 50 dólares. A gente pagou 200, a gente já ia comprar essa Nex Fit Sport. E eu vou botar aqui atrás pra ficar fixa no carro aqui atrás. Com a proteção pra não estragar o couro, né? Mas fica a dica, ó. Ela é mais barata do que a nossa, que a gente tem no outro carro. Porque ela não tem a parte de até 12 libras, né? De 0 a 12 libras de recém-nascido, né? Ela já é pra maiorzinho. Caraca, dá um trampo. Mas ela é muito firme, ó. Não mexe um milímetro. O Ethan gostou muito da outra vez a gente no Tesla. Então a gente vai começar a andar bastante mais com o Tesla mesmo. Ó, extremamente firme, ó. Ó, a gente tá gravando também dois vídeos mais de Tesla hoje. Que é os da câmera de segurança. Que vocês vão ver semana que vem e nos próximos dias. Que é a Dash Cam. A gente já configurou, já gravou tudo pra mostrar como ela configura. E as câmeras de segurança que gravam tudo. Se alguém chega perto do carro, ela começa a gravar. Então a gente vai mostrar tudo isso nos próximos vídeos. E a gente vai testar em família o piloto automático total. Pra ele navegar sozinho na estrada. Ultrapassar, tudo sozinho. Chegamos aqui, né? Já mostramos o vídeo. Na Lewis, eu te dou mil dólares. Você já falou no outro vídeo isso. Não, não faz parte daquele vídeo. Eu achei que era o vlog. Você corta lá. Mil dólares pra você andar nisso. Jamais. Mil dólares. Você é o maior do mundo, gente. Ele vai até lá em cima. Jamais. Ele tem 20 pesos. Eu tava fazendo pra essa tela. Tem 20 pesos, não pode ir gordo. Não tem. Não pode ir gordo. Porque você não é obeso. Vamos lá andar de olhar os peixes, que é mais legal. Vamos olhar peixes. Nós mostramos no vídeo que a gente já gravou o autopiloto completo dele, que vocês vão ver nos próximos dias. A gente vai ver lá de baixo. A gente vai descer pra ver lá de perto. Vamos ver lá de perto. É que não dá muito movimento, né? Tipo, todas as vezes que a gente vem não é lotado, né? Ah, de dia. De tardezinha. É, talvez a tardezinha seja um bom lugar pra passear. Tem muitos restaurantes e aqui ao redor tem muitos hotéis também. A água, filho. Vamos lá ver. Senhora, ó. Temos problemas, senhora. Até as mesas, tudo reservado, ó. Tá lotado. Eu fui... A gente não consegue chegar. Tem que dar a volta. Tem a senhora do Atalimento, tem os summer camps. Então, ó. A molecada, camp 2019. E os pré-adolescentes também. E a criançada. A gente veio pra tudo, tudo, tudo fechado. Ah, tem um monte de comida aqui dentro. Que é a parte de dentro. Lá é o Madame Tussou, a roda gigante e o aquário. E adora peixe. Olha que peixe grande. A gente vê o peixe dentro da orelha dele. Da orelha. Filho, a mamãe vai te ensinar o que eu vou falar sobre biologia, sabe? Ah, e de dentro? Ah, tem outro lá dentro, mas não é. Tá sabendo o peixe aí. Tem um peixe brincando com o Ita. Pelo menos, são uns 2, 3 minutos, assim, ó. Só com o Ita. Cadê ele, filho? Aqui. Tem outro peixinho amarelo. Cadê seu peixinho, nenê? Eu sou quem tá fazendo. Ela se interessou por outro. Abandonou o amiguinho. Você tá fazendo, tchau, tchau, tchau. E aí? É... Fizemos todo o esquema Eu fiz aqui, eu passei o primeiro No outro pra mostrar pra eles Nem bola, nem ficou com medo Olha, eu acho que vale mais esse anual Do que a Disney, viu? Pra ele sim, que adora peixe, adora aquário Incrível como o Ethan gosta de aquário e peixe Talvez toda criança goste, talvez A noite fica a hora, assim, olhando Com os peixes, brincando É a coisa que mais segura ele Eu brincava, mesmo na quarta, quando era bebê Não sei se isso influencia ou não Olha! 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 A gente já mostrou aqui pra vocês uma vez E aí tem estação pra lavar a mão aqui Depois que toca nas coisinhas Tem mais um summer camp, amor Mais um amarelinho, meu Deus Tem vários summer camps que vem pra Flórida, o problema Ou a daqui, sei lá, e vem pra Holanda Achou que era pouco ali, já tá no terceiro camp com outros nomes Mais um na frente O outro da frente que a gente viu antes Os morrinhos tem É! Eles são extremamente pequenininhos Mas é muito gostoso, né? Muito! Muito gostoso! Pra mim é o melhor É a minha rede favorita A carne é carne, carne O molhinho deles é muito gostoso Esse é peço duplo Outra vez que eu vim aqui não tem o... Dá pra pedir quadruplo, né? Triplo Só que não tem no cardápio Tem pedido por fora do cardápio Tá limpando a mesa, né? O máximo que tem no cardápio é duplo É, o outro é quadruplo, né? O triplo Não lembro, foi muito, mas foi demais No In-Naut também tem, acho que é quadruplo O In-Naut é lá pro outro lado, né? E vou voltar no autopiloto de novo, senador Ó, confiante? Eu tô cada vez mais confiante, hein? Acho que exceto de confiança não dá pra ser bom Não, não dá pra nada Vamos ver, ó Ele tem que sair dessa faixa, ó Sozinho, tem um carro saindo do lado aqui, ó Por que que sempre tem? Eu não gosto desse tipo de pessoa que sai lá de trás E não espera as pessoas saindo Ele viu? Ah, ele não saiu E ó, você vai ver no vídeo daqui pra frente E vai se manobrando e vai entrar na garagem sozinho Mas no próximo vídeo você vai ver Tem spoiler, certo? Mas o pessoal vê no próximo vídeo Eu fazendo ele entrar na garagem sozinho Tecnologias da vida Mas você vai ver que não é tão simples não quanto parece Próximos vídeos Duas coisas importantes Vou mudar tudo aqui Chegou o monitor Gigante Tipo, é muito grande Ele equivale a dois Juntos isso aqui E curvo Eu vou mudar todo o setupzinho Compreendo o suporte de parede Pra tirar esse suporte grande Que atrapalha pra caramba E chegou também Porque a gente comprou Dura por semanas Dura por semanas, rapaz Segue matando por semanas Ainda tô na batalha Porque eu não achei mais a barata E eu tenho que lavar tudo isso aqui Que eu passei veneno ainda Antes de guardar aqui dentro Eu vou passar veneno aqui dentro Deixa tudo envenenado aqui dentro Vou passar dentro dos ralos E aí sim Vou lavar tudo isso aqui Secar E agora tá de volta Eita É jato também? Achei que fosse um sprayzinho Não queria que fosse jato E aí? É um jato? Aí virou Viu esse spray Fecha Deixar esse por aqui Vou lavar minha mão Pra ver se ela dá um surgimento Eu vou botar o banheiro um pouco também E fechar o banheiro O limite de transmonitores É a 3 monitor de 27 Nesse aqui tem 34 Aqueles widescreen Super widescreen Já tava entortando o ferro aqui Tá lá no talo já Eu provavelmente vou usar Esses dois monitores Que são os melhores Esse aqui é um muito antigão Que eu tenho Esse aqui é aquele 144Hz E esse aqui é o super widescreen Vou montar o setup já já Só desmontar Todos esses aqui Já botei os cabos pra cá Pra não me perder Porque os cabos vão continuar bagunçados Não importa Só eu que vejo aqui dentro O pessoal vê pra trás Aqui também tá bagunçado Vamos aqui Ainda estou aqui em fase de montagem Difícilzinho de montar essa nossa parede Uma coisa interessante Eu sei pra vocês As parede tem vigas de madeira De tanto em tanto Espaço de metragem Esse aqui é um localizador De vigas de madeira Ou de ferro Ou de fios Ali eu já marquei onde tem Vai mexendo pra um lado e pro outro E vai achar onde é bem o centro dela Velho do céu Olha o tamanho da tela Eu consigo ver Eu trouxe tantos espaços pro lado Eu consigo ver Eu trouxe tantos espaços pro lado Eu quero ver os arvis lá Os arvis não desviar Tá arrumando ainda Vamos lá O moço tá lá né Nenê Ah o moço vai vir limpar também Da grama Agora o moço tá lá Botando nossa tomada do carro Pra gente poder carregar A gente vai mostrar Se vai ser mais rápido mesmo Eca O moço depois vem soprar aqui Toda essa grama Chuva filho Tá chovendo E você Não rapaz Tá louco rapaz É chuva Lambeu o negócio Ui Aquele espingão grande É chuva Primeiro ventinho Ei tá chovendo Vem cá Ita Ita Instalado Eu vou deixar o contato do Júlio De novo aí embaixo Ele fez a parte de instalação Daqui também Olha o alarme O sensor pegando e me gravando Sensor de movimento Moço eu tô com o celular no bolso Sou eu mesmo Sou eu Já desliguei Vamos ver se tá tudo certinho Eu comprei com o cabo grande Que nem permite Eu preciso carregar lá fora Tem cabo pequeno É o mesmo preço Tem que ficar verdinho Verdinho Carregando Vou fechar aqui Ele tava dando tipo 12 horas Pra carregar Na tomada normal Sebra do carro Ligando a parte de alé Ele tem que ir até lá Aos 32 amperes 22 milhas por hora Em 3 horas ele carregaria inteira A bateria Então realmente é um investimento De 500 dólares Essa trambolha Mas a bateria Tá menos da metade Tá 240 milhas De bateria No total Então ele tem 108 agora Em 3 horas ele vai carregar metade Então é 6 horas Pra carregar inteira Mais ou menos E o outro Dá quase 24 horas Na tomada o inteiro Daria 10 horas 12 horas Ou meia carga Assim Tá aí Instalado Cheio de resumos Essa semana Eu tenho que subir Lá pra editar Esse vídeo Mas pra gente só terminar Essa parte aqui Do Tesla E agora Pelo menos a gente vai ter A bateria sempre cheia E muito mais rápido Tá? Se você gostou Dá aquele joinha Compartilha Se inscreve no canal Não se esquece Que vai ter vários vídeos Do Tesla agora Durante a semana A gente fez várias gravações E um deles Que eu vou fazer Não vou carregar Eu vou mostrar a diferença Entre os 3 carregadores O de tomada normal Esse aqui Então eu vou deixar a bateria Assim na metade mesmo E o supercharger de rua Vou mostrar como é Que funciona também Tem que fechar sozinho Moço Pera aí Esqueci Não funciona Esse botão Cadê o povo do Tesla Esse botão Deveria abrir Eu tenho que segurar Não Tentarei descobrir O que houve Não faço ideia Bom É isso gente Obrigado por mais um vídeo Assistindo até o final Quem assistiu até o final Hashtag Botãozinho Vamos ver Quantas pessoas Assistiram até o final Escreve Não tenha vergonha Escreve Botãozinho Hashtag Botãozinho O povo vai ficar curioso Não vai entender Beleza Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau